Aos de Deus, com todos os irmãos e irmãs, irmãos, vamos gravar o hino 7, Granjai, Granjai os talentos. Eu já agradeço a vocês que compartilhem, se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem. Irmãos, vamos lá? O Jesus nos tem dando, dom celestes e grande, vamos. Amor, nós devemos com todo cuidar do grande ano, servindo o Senhor. Granjai, Granjai os talentos, Sobre o muito Senhor vos porai. Vigiai, estar sempre atentos, Eis que Ele acorda esta. Se em tudo nós formos prudentes, Se fiéis o Senhor nos achar, Ele daremos os bens, permanentes, No repouso da glória sem par. Que Ele acordar, onde é, Granjai os talentos, Sobre o muito Senhor vos porai. Vigiar e estar sempre atento Eis que lhe a porta estou E gentes obreiros sejam bons Pois os frutos Jesus vai pedir Tanto jamais esconder Se quisermos a glória fluir Grande ai, grande ai os talentos Sobre o muito Senhor vos porém Vigiar e estar sempre atento Sobre eis que a porta está Irmãos, esse foi o vídeo Eu errei aqui agora no final Me perdoe, é o que eu estou começando Mas se Deus quiser, um dia eu vou fazer o melhor Deus abençoe, a paz de Deus